oi 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 pessoal estou aqui com uma cartinha que a dona coruja trouxe será que é sua vamos ver é a cartinha do lucas gomes de oliveira de sete anos que mora em cajazeiras paraíba uau que delícia e o lucas escreveu olá sou lucas e tenho sete anos tenho um irmão chamado samuel oi samuel que tem um aninho e também tem um primo chamado abrão oi abrão e também tem um aninho e aí o lucas mandou pra gente este desenho uma casinha com o sol quatro janelas as nuvens uau o colorido maravilha obrigado lucas por sua cartinha e por seu desenho viu e um beijo pra todos aí ó de cajazeiras e você quer escrever pra gente também aqui então anota o endereço é só você escrever para quintal da cultura caixa postal 11 5 4 4 7 0 50 36 tracinho 900 são paulo sp obrigado na coruja pela cartinha viu e obrigado por vocês terem mandado oi 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 e oi